Música Pessoal, estou aqui no Incor, me debulhando em lágrimas com essa homenagem linda que está sendo feita aqui pelos médicos, diretores e enfermeiros do Incor, pela ajuda, pelo trabalho que a gente tem feito com essa instituição que salva tantas vidas, né? Hoje, acho que eu morro com isso, com essa homenagem aqui, minha banda do Incor, tocando e cantando e eu quero agradecer a todos vocês, né? A gente está realmente juntos aí pela saúde do nosso Brasil, para salvar vidas, salvar corações. E já recebeu um convite para ser madrinha dessa campanha, que é uma campanha mais marciosa, alguns procedimentos que podem salvar vidas, né? Com procedimentos de reanimação, com procedimentos de novo, com cuidado com o coração. Então, a campanha jogou uma madrinha também, né? Estamos juntos aqui, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Agradecemos a presença de todos nesta manhã e passamos agora na palavra ao professor Fabio Jardim. Queria muito agradecer a presença da querida deputada Joyce, que tem o Incor com carinho muito, muito especial. Senhor, a senhora está vendo uma instituição num momento que eu considero muito importante para nós. Imagina, se foi eu. Nós tivemos problemas nesses últimos anos e esses problemas foram, felizmente, todos sanados. E hoje, nesse semestre, nós estamos comemorando o melhor resultado cirúrgico da nossa instituição. Em 42 anos, nós estamos, neste momento, no melhor resultado que nós temos no tratamento dos nossos pacientes. Acho isso muito importante e acho isso um trabalho de toda a casa. Ou seja, isso é a demonstração que a casa está muito unida. Então, a senhora está colaborando, prestigiando e ajudando uma instituição que está muito, muito unida em prol do paciente. Eu sempre faço um poema para saudar os nossos visitantes. Mas, na última vez, por causa desse poema, o Calil ficou falando meia hora que eu fazia poema, poema, poema. Então, eu acabei não fazendo. Mas fiz duas estrofes muito pequenininhas. Deputada Jonesy Hasselhoff, jornalista por profissão, paulista por adoção, política de coração. Mulher bela, forte e destemida, não tem medo de cara feia. Mas votava no Brasil, amanhã prefeito, quem sabe. Ao final, sempre ouço dizer, o Incor vai lhe ajudar. Mas hoje, preciso reconhecer, o Incor tem muito a lhe agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. É o pior que estou, viu? Eu queria lhe dizer quando, quando grato nós estamos com você, o Incor é uma casa de todos os funcionários aqui, de todos os presentes aqui. Nós estamos aqui há mais de 30, eu sei lá quantos anos eu estou, 85 anos. Top. O Caio, de todas as clínicas, agradeço muito a sua presença. Então, nós estamos aqui, de coração aberto a você, porque nós te conhecemos numa campanha, e você falou muito bem dessa casa. Essa casa você conheceu, você viu o trabalho sério que a gente faz há 40 anos. E a senhora, deputada, nos ajudou muito. E espero que eu continue assim, e aqui é a tua casa. Porque é difícil, mas o que fala e faz, nesse país, né? Mas como eu quero, eu quero. E a senhora falou, fez, e nos ajudou. E não tem palavras. A casa é muito grave. E nós temos uma banda, que é o Incor, que foi criada há um ano e meio. É uma banda de funcionários de instituição, que eu faço parte da banda de Porta da Camisa, e nós vamos cantar algumas músicas em do homenagem. Então, não tem nem palavras. Eu acho que você, uma das pessoas do Brasil, vai replicar. Se tivesse, pegar um pedacinho das suas células, pudesse replicar, eu acho que o país estaria melhor ou não estaria melhor. Muito obrigado de coração. E eu sempre serei seu soldado, quando precisar, aonde precisar, em que instância precisar. Eu, Roberto Carlinhos. E a tira essa casa também. Obrigado. Ai, ai, me fizeram chorar. Eu vou falar um pouco, até porque eu estou emocionada. Eu só quero agradecer a todos vocês, dizer que o que o Calil falou é exatamente aquilo. Eu estive aqui, conheci o trabalho de vocês. Fiquei muito impressionada com o que se faz aqui para salvar vidas, salvar corações. Não só em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas em todo o estado e também no país. E eu não podia fechar os olhos para uma instituição como essa que dá exemplo. Aqui é exemplo não só para o país, mas para o mundo. A gente sabe que com dinheiro bem aplicado, com profissionais capacitados, a gente pode realmente fazer uma revolução nesse país. Então, assim que eu assumi meu mandato, eu já comecei a virar a chata da vez pela saúde lá em Brasília. Grudar no pé de todo mundo para conseguir ajudar o maior número de instituições possíveis. E o INCOR, como vocês sabem, está no meu coração. Eu fico muito feliz de estar aqui, de entregar aquilo que eu não prometi, não foi uma promessa. Eu disse, olha, eu vou trabalhar por isso. Mas era a alma do meu coração, entregar aqui para vocês e dizer que o trabalho que a gente vai fazer juntos está só começando. Porque a saúde pública desse Brasil precisa. E vocês realmente são muito mais do que uma escola para o nosso país. Então, muito obrigada pela minha homenagem. Eu estou emocionada e não vou falar, mas não vou chorar. Obrigada. Você tem uma boa restituição. Receba esse amor através da nossa banda. Obrigada. 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 E aí Música Eu tenho tanto pra te formar Nas próprias praias, não sei dizer Como é que eu te amo Eu tenho tanto pra te formar 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 Você Eu tenho tanto pra te formar 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 O que é que é que é que é? O 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 que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar O que é que você achou do conteúdo do vídeo? Seja a favor, contra, deixe a sua opinião Ela é muito importante para a gente construir um país melhor Um estado melhor, uma cidade melhor Conto com a sua participação e um grande abraço O que é que é o que é que é um 될ão a começar a nosso campeirinha, cada vez um e você vai O que é um plano importante a nossa causa da nossa Tchau.